Oi, pessoal, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual e hoje no quinto episódio da nossa série Como Você Lida Com o Dinheiro. E finalizando a série, nós vamos falar justamente sobre isso, algumas dicas finais para que você possa lidar bem com o dinheiro durante a sua vida. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente coloca aqui para você, beleza? A primeira dica que eu dou para você na hora que você for organizar as suas finanças é que você conheça a sua cesta de consumo. O que é isso? A cesta de consumo é você entender quais são os produtos e serviços que você consome no período de um mês. E isso varia de pessoa para pessoa e de família para família. Por exemplo, uma pessoa que mora perto do trabalho talvez não tenha custo com transporte. Uma pessoa que mora longe do trabalho vai ter custo com transporte. Uma pessoa que tem filhos em idade escolar vai ter determinados custos com educação. Uma pessoa que não tem filhos não vai ter determinados custos. Então a cesta de consumo refere-se aos produtos que dizem respeito à sua realidade específica. E quando você conhece a sua cesta de consumo, você vai poder fazer um planejamento, um orçamento dos seus meses futuros baseado na sua realidade e não numa fórmula que em tese serviria para todo mundo. Isso não existe. Então primeiro, conheça a sua cesta de consumo que para fazer isso você vai passar 30 dias apenas anotando os gastos que você tem ao longo do mês. Se você é cliente do BTG, tem lá o Finanças Mais que já te dá isso tudo pronto de maneira automática. Depois disso, você vai fazer um planejamento, um orçamento para os meses futuros baseado nessa realidade. Depois que você construir esse orçamento, você vai acompanhando no decorrer do mês para ver se aquele orçamento precisa de melhorias, se você pode encontrar maneiras de gastar de uma maneira mais inteligente, o que você pode fazer para poder melhorar. E isso pode trazer inteligência ao seu orçamento e vai te fazer encontrar situações onde você consiga economizar sem perder qualidade de vida. Outra coisa que você deve analisar muito bem é a distribuição dos seus gastos mensais naquilo que eu chamo de gastos obrigatórios e gastos não obrigatórios. Os gastos obrigatórios são aqueles que você precisa fazer para manter o estilo de vida que você definiu que quer ter. E os não obrigatórios são aqueles que você pode ou não fazer de acordo com a sua decisão. Então, digamos que você tenha uma renda de R$10 mil e que você gaste R$8 mil e que desses R$8 mil, R$4 mil sejam gastos obrigatórios dentro do seu estilo de vida e outros R$4 mil sejam gastos que não sejam obrigatórios, mas que você vai escolher o que fazer. Então, isso significa que dos R$8 mil que você gasta, você tem uma liberdade de escolher o que fazer com R$4 mil. Então, manter os custos obrigatórios em um nível baixo te dá liberdade financeira, te dá liberdade de escolher o que fazer com mais dinheiro. Agora, pense em uma pessoa que ganha os mesmos R$10 mil, que gasta os mesmos R$8 mil que você, mas que ela tem custos obrigatórios de R$7 mil e R$500. Então, ela só tem R$500 ali dentro dos gastos que ela pode escolher o que fazer. Então, ela está muito mais estrangulada financeiramente. E qualquer situação que vier a acontecer inesperada pode desestruturar as finanças que ela tem. Uma boa relação entre custos obrigatórios, quanto menor, melhor, e custos não obrigatórios é muito saudável na sua gestão financeira pessoal. Então, isso impacta diretamente na sua liberdade de escolha. Uma outra coisa, uma outra dica que eu acho legal que você deve levar para sempre é evitar os parcelamentos. Quando você evita os parcelamentos, você evita a possibilidade de aumentar aqueles custos obrigatórios e mantém um nível de liberdade de escolha. Isso é importante. Além do que, se você tem muitos parcelamentos, isso vai virando um custo obrigatório, vai aumentando ele, de maneira que qualquer imprevisto que aconteça, você pode se meter numa enrascada financeira. Então, esse é o problema do parcelamento. É porque quando você faz o parcelamento, você está gastando um dinheiro que você ainda não tem, contando que vai pagar isso com o dinheiro que você ainda não ganhou. Então, você aumenta o seu risco e reduz o seu poder de escolha. Outra coisa, evite juros e dívidas. Você deve evitar os juros e dívidas. Aquelas pessoas que têm por hábito fazer empréstimos durante toda a vida, e aí eu sei que em determinadas situações pontuais da sua vida pode ser necessário recorrer ao crédito. Tudo bem, a questão é você fazer isso de uma maneira controlada. Mas quando a pessoa tem o hábito de viver com o empréstimo o tempo todo, o que acontece? Lembra quando a gente fala de investimentos, daquela história do juros sobre juros para poder potencializar a nossa formação de patrimônio? Agora, imagina o que acontece? Juros sobre juros contra você em taxas mais elevadas do que o retorno dos investimentos. Então, ele é muito mais prejudicial. Isso significa que se você chegar no final da vida e tiver um extrato de todo o seu gasto, o maior de todos eles pode ser os juros. E eu não quero que você gaste dinheiro com juros. Eu prefiro que você gaste dinheiro com as coisas que você quer, quer realizar e quer fazer e deseja que aconteçam na sua vida. Outra dica importante é, uma vez que você tem essa cesta, faça orçamento, melhore, controle os custos obrigatórios, tenha liberdade de escolha, evite os parcelamentos e evite os juros, é o hábito de poupar com certa regularidade. Isso é muito importante porque vai criando a condição para esses juros que a gente acabou de falar atuarem na mesma direção que você, fortalecendo e te ajudando a formar o patrimônio ao longo do tempo. E, por fim, eu acho muito importante que cada um de nós tenha um norte de vida. Quando eu falo disso, a gente fala muitas vezes de objetivos, mas os objetivos, às vezes, eles mudam, às vezes você cria um objetivo para um ano ou para cinco anos e depois os seus interesses mudam. Então, isso, os objetivos são cruciais e importantes. Mas, além disso, ter um norte, saber o que tem real importância para você. Porque, uma vez que isso esteja claro, a sua conduta toda de vida vai caminhar para esse norte, você vai valorizar as coisas que você deseja valorizar, você vai ter uma relação positiva com o dinheiro porque você vai enxergar o dinheiro como um meio para alcançar esse caminho, essa direção que você traçou como um norte de vida, como orientação geral de vida. E isso só se dá através do autoconhecimento. Então, eu não vejo como uma boa relação com o dinheiro acontecer sem esse processo de autoconhecimento e sem esse norte, sem a conduta que vai te orientar durante todo o seu processo, toda a sua jornada, para a construção desse patrimônio, para ter uma vida feliz e cheia de realizações, que é o que a gente deseja para você. Então, assim, a gente conclui essa nossa série com esse quinto episódio sobre a sua relação com o dinheiro. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse conteúdo, que ele possa ter gerado bons insights para você e que ele possa te auxiliar nessa jornada de transformação. Beleza? Eu te vejo em breve. Obrigado. 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 Obrigado.